What is your dream? Qual é o seu sonho? Será que você sonha em falar fluentemente inglês ou outras línguas? E fica em dúvida onde encontrar a especialista para ajudar-lhe a realizar seu sonho? Tinha novidades extraordinárias de avanço científico para lhe contar. Olá, sou Randy, o personal trainer de línguas. Este analisa um convite pessoal que vai deixar-lhe totalmente sem fôlego. Isto como consequência de muitos amigos, pessoas que conheço e até pessoas desconhecidas têm pedido minha opinião sobre cursos de inglês. Como falante nativo de inglês, eu podia ser contratado em qualquer escola, mas eu prefiro o melhor. Em meados de 1905, os primeiros voos foram feitos porque o homem descobriu e aplicou os princípios científicos de aviação. Então, não importa se acredita que foi Alberto Santos Dumont com 14 bis, ou Orville e Wilbur Wright quem foi o primeiro no ar. O fato continue. O homem, usando princípios científicos, alcança alturas e velocidades que antes poucos sonhavam e muitos não acreditaram eram possíveis. Nesse período de grande avanço científico, já iniciou nova era de aprendizagem de línguas com o sistema educacional singular da Explan Globo, que se chama Não Linear. Até então, as pessoas no mundo, principalmente no Brasil, não tinham nenhuma opção rápida de adquirir línguas, pois as opções eram medidas em anos em vez de meses. Para entender o poder de Não Linear, vamos considerar o curso tradicional. No primeiro dia, na sala de aula, conteúdo 1 é passado. No segundo dia, conteúdo diferente do 1 ou 2 é passado. No dia 3, conteúdo diferente do 1 e do 2, o terceiro é passado e subsequentemente. No final dessa sequência, tem um período para revisar, para preparar para a provão e finalmente se realize a prova escrita. Esse método tem muitas falhas graves. Primeiro, a revisão nunca é o suficiente para fixar o conteúdo. Inclusive, através de pesquisa moderna, foi descoberto que 6 reincidências válidas são necessárias para fazer a transferência de memória de curto prazo para memória de longo prazo. Segundo, é impossível avaliar pronúncia e intonação através de uma prova escrita. E terceiro, a prova é muito desfasada do ensino. O treino só descobre a falta de ensino depois da lição 8 ou 10, na revisão ou na prova. Quase um mês já passou sem resgate e reforço, quase desperdiçado. E para piorar, muitas vezes o conteúdo é cumulativo. Em outras palavras, o conteúdo das lições subsequentes é baseado nos exteriores. E então, a perda também é cumulativa. Na Excelent, esse método foi melhorado através de inclusão da revisão em cada lição. Na Excelent, a avaliação da pronúncia e intonação do aluno é feita durante o transcorrer da aula. E resgate e reforço é feito na hora. E ademais, a correção é só aplicada no grau suficiente para eliminar os erros mais graves. Pois veremos esse conteúdo várias vezes e haverá muitas oportunidades no futuro para aperfeiçoar a pronúncia e eliminar os erros menos graves. Assim, elimina a necessidade de uma aula excepcional para revisar e eliminar os três do provão, pois não tem. Para ser fluente em qualquer idioma, é necessário saber duas coisas essenciais. O que aprender e como aprendê-lo. E agora, a maneira que os cursos tradicionais pecam é como ensinar. Talvez o pior conceito inventado é a ideia errada de não poder usar língua nativa na sala de aula. Obviamente, se uma atividade é solicitada do aluno para conversar com seu colega sobre o que ele fez ontem, deveria ser a língua alva, em inglês. Mas a única maneira para automatizar a gramática e armazenar as informações para a produção da língua e colocá-las na região responsável pela produção é a região broca. É ver e passar frases e passagens do português para inglês. E não ao contrário. Quase todos os tradicionalistas trabalham com a área Wernicke, enquanto precisa se harmonizar na região broca. Todo o material didático é em inglês, sem nenhuma palavra em português. E todo mundo é proibido a falar português, até o professor. Cientificamente, se julgar as informações na região errada, jamais terá acesso mais tarde. Todos já tivemos a experiência de anotar uma informação num lugar e esquecê-la ou deixá-la por trás. Conseguimos lembrar aonde a deixamos e descrever o local, mas a informação nos fugiu, pois a região responsável para a escrita não tem mecanismo para resgatar depois. Mapeamento cerebral faz parte principal de nosso ensino. É um fundamental crítico na aprendizagem. Igual que é um HD de computador, temos que manter controle de duas coisas, a informação e aonde a guardamos. Como o computador, perder localização de qualquer informação no HD é equivalente a perder a informação em si. Porém, nosso cérebro difere de uma HD de computador, pois ele não tem utilitário, prático e estiloso para vascular o cérebro inteiro para resgatar a localização das informações armazenadas. Assim, a Excelent Globo ensina como deveria. A outra coisa que é essencial da aprendizagem e influência que ela faz é ensinar o conteúdo necessário. Ela apresenta ensino da maneira que nosso cérebro assimila. Quantas milhões de palavras de vocabulário são necessárias para estar fluente? Apenas 1.500. Como sabemos quais são as 1.500 palavras? Pela pesquisa contínua da renomada Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, no site wordnet.princeton.edu, se descreve quais são as palavras usadas nos textos universitários atuais. Como deveria ensinar a gramática? Através de automatização e aulas práticas de gramática. Tudo isso significa que na Excelent Globo terá sucesso garantido no seu sonho de falar fluentemente o inglês e outros idiomas. Na Excelent Globo somos pioneiros em avanços científicos de aprendizagem de idiomas. E Excelent Globo se destaca no que, em vez de obrigar alunos a estudar teoria gramatical por anos, ela oferece aulas práticas de conversação na língua e se especializa em falar idiomas. Os cursos tradicionais oferecem uma proposta de estudo, mas não se comprometem em entregar a aprendizagem. 3. Investigue quando foi atualizado os métodos tradicionais. 20 anos, 30 anos atrás, nunca foi atualizado? Para atualizar cursos custam muitos man-hours e dinheiro. Os tradicionalistas estão mais dispostos a investir dinheiro em esqueminhas de marketing, tais como pagar milhares para celebridades para endorçar seus produtos, embora que os celebridades próprios jamais estudariam lá. Na Excelent, nossos cursos são adorçados por alunos e ex-alunos. E assim, podemos usar esses fundos para aperfeiçoar nosso curso. Na Excelent Globo, o curso atualizado cada ano e meio ou dois anos, com novas técnicas de ensino mais velozes, mais fáceis, mais eficientes, efetivos e eficazes. Para entender essa discrepância financeira, precisa-se saber um pouco sobre as origens dos tradicionalistas. Enquanto os outros tiverem seu início no país típico dos Estados Unidos ou Inglaterra, essa foi criada por um brasileiro bastante inteligente e muito observador, quem conseguiu perceber o que nós, os nativos, fazemos e falamos, e depois duplicá-lo nos alunos. Eu sofria da ilusão que nativo era o melhor capacitado para ensinar simplesmente por ser nativo. Mas descobri que a técnica era mais importante que ser nativo. Além do mais, pergunte a qualquer vendedor desses cursos uma simples pergunta. Quanto tempo preciso de estudar para me tornar fluente? A desculpa é sempre dada. Depende do aluno. Se o Excelent Globo é aplicado de acordo com o ensinado do criador professor Marco Shibuta, fluência auditiva e oral serão alcançadas nos primeiros 50 horas, pelo menos ao nível Advanced Low. A Excelent Globo tem sido mais eficiente, eficaz e efetivo no mercado nos últimos anos. Teve a proposta aparentemente ousada de, além de estar fluente, de também ter domínio total como nativo em apenas 200 horas, aproximadamente 28 meses, curso semanitensivo por idioma. Porém, a nova versão está prestes de ser lançada. E levantamos a barra. Os resultados são discutíveis e incontestáveis. Pergunte qualquer um que estudou na Excelent. Resultados entregue e quase satisfação total. Com resultados surpreendentes como estes para 100% de nossos clientes, poderíamos simplesmente receber a coroa de oros e continuar ensinando nossos alunos a falar. No entanto, Excelent Globo é destinado a superar a status quo em si própria e levar ao próximo nível. Duas coisas destacam o grupo familiar de Excelent Globo. Primeiro, a liderança inspirada em nosso pesquisador e investidor, professor Marco Shibuta, e o fato que ele acredita no Kaizen, que promove progresso contínuo, ou sempre entregar resultados melhores. Embora que ele seja o dono, entre aspas, ele considere os donos os licenciados que usam-no para fazer milagres. De contrapartida, da Excelent, os tradicionalistas operam no status quo. Está dando dinheiro? Então, não vamos mudar nada. E segundo, Excelent Globo não é um grupo de investidores mercenários com interesse singular de lucro, mas ao invés, são um grupo familiar de pessoas, ou maior parte, brasileiros, que viram os resultados durante os cursos de imersão e nas escolas, e queriam participar com uma nova onda de aprendizado de línguas. O fato de que brasileiros são os profissionais e professores dá credibilidade do fato de que nosso ensino funciona e funciona muito bem e rápido. Mas tudo isso não é novidade para muitas pessoas, e não é a razão dessa apresentação. Mas deixe-me explicar sobre a mais nova lançamento no nosso. Excelent Globo está próximo de lançar a nova versão, que possibilita a aprendizagem de múltiplas línguas concomitantes ao mesmo tempo. Usamos princípios científicos na aprendizagem de línguas. O grupo piloto começou no final do mês de setembro, e estão desafiados com o plano de aprender e ter fluência em um espantoso 10 idiomas durante os próximos meses. Agora os 200 horas representarão não apenas um idioma, mas sim 10. Estaremos fluentes em inglês, português, espanhol, mandarim, japonês, hindi, italiano, francês, russo e alemão. Eu estarei registrando meu sucesso no YouTube e semelhórias para mostrar o sistema de ensino maravilhoso que representa o Excelent Globo. Venha conhecer o Mundo Excelent Globo, competidor, e participar já. Venha aprender e refalar. Se desistiu de outros cursos de inglês, não desiste do inglês, não. Por mais informações e o curso gratis de inglês. Legenda Adriana Zanotto